Imagine comprar um terreno dentro de cemitérios, construir nele gavetas para sepultamentos e, de repente, alguém sem autorização levantar nele um túmulo e reclamar propriedade. Nós não estamos falando de filmes ou novelas, mas sim da vida real e em linhares. No cemitério São José, nós encontramos familiares do Sr. José Cirino, um ex-funcionário público que faleceu no ano passado. Ele foi enterrado no espaço adquirido junto à prefeitura da cidade, onde parentes alegam que o terreno foi violado. Este integrante da família contou como descobriu a violação do mesmo. Descobrimos a partir do momento que nós viemos aqui para fazer o terno da construção, só que já tinha outra construção no local. Então, a gente foi averiguado que outra pessoa usou o nosso local para construir em cima. Veja que o túmulo que foi levantado sob as gavetas da família do Sr. José Cirino tinha esta placa, que revela propriedade de uma outra família, família Vanini, que construiu o túmulo em cima de gavetas do Sr. José Cirino. O integrante da família revelou o sentimento dele ao ver a situação. Foi constrangedor, principalmente, meu pai passou mal no dia em saber que tinha sido lesado. Então, assim, foi muito constrangedor para a família toda. Sem se intimidar diante do que foi constatado, o familiar procurou a 16ª Delegacia Regional. É o que mostra este boletim de ocorrência relatando a situação. O integrante da família disse o que esperar agora das autoridades. Espero que seja resolvido o problema e que não haja esse problema com outras pessoas, com outras famílias, para que esse constrangimento acabe por aqui. A polêmica foi gerada neste túmulo. As gavetas construídas aqui pertencem a um morador. Só que o túmulo foi erguido por outro morador. Um tem recibo e o outro não tem. O que, para o delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional, pode configurar, sim, um crime. Nós temos o crime de violação de sepultura, que é penalizado até três anos. E como existe também a prática da venda do local sem o conhecimento e consentimento do proprietário e da prefeitura, também o crime de estelionado, porque ele visa o lucro vendendo a ocupação daquela sepultura. O delegado foi mais além e relatou que nos autos da 16ª Delegacia Regional existem registros de casos semelhantes em Linhares. Há bastante tempo nós tivemos problemas dessa natureza, bem como furtos de sepulturas, no cemitério lá do centro, mas há bastante tempo atrás. Agora, ultimamente, nós não temos esse tipo de ocorrência. Segundo informações, essa semana parece que aconteceu um fato típico como esse e está sendo apurado. Para evitar novos transtornos, o delegado fez alerta aos moradores de como proceder na compra de terrenos para a construção de túmulos nos cemitérios da cidade. Bom, ela deve fazer o percurso natural das coisas, que para você obter a ocupação, a licença de ocupação de um terreno desse, tem que ser através da prefeitura. Só ela pode te autorizar a ocupar esse terreno que é destinado à construção de sepulturas no cemitério. Agora, a tal família Vanini, relatada na placa encontrada sob o túmulo, construído sob as gavetas do seu José Cirino, está sendo procurada. Os coveiros responsáveis pelo cemitério afirmaram que a construção do túmulo se deu sem autorização dos responsáveis. Os coveiros יכולados? Obrigado.